Então pessoal, o açude de Marco Rolinho Sampaio, tá tomando muita água, olha o tanto que ele já subiu e tá represando, se espalhando aqui ó Eu estou agora onde os pipa pegam a água, os pipa de serrita, tava lá embaixo o tanto que já subiu aqui ó Nem tava nesse pé de algaroba, até era longe ó, já chegou, encostou aqui e tá só se espalhando aqui mais um dia Ele cobre essa parte aqui todinha ó, dos pipa, pega a água, fica mais lá em cima lá na estrada ó Então, é esse açude aqui, descer mato, entope tudo que vem cedo, cai o baceiro de canisque e tudo Então, a água lá na boca do sangrado não descer